O general Ernesto Geisel, o quarto general-presidente do período militar no Brasil, passou para a história, a história reescrita, como o general que deu início ao processo de abertura. Uma abertura que ele queria que fosse lenta, segura e gradual. Inclusive, você deve saber, ele deu uma ordem para o seu sucessor, o general Figueiredo, e disse, faça desse país uma democracia novamente. E o general Figueiredo, com seu estilo equestre, digamos assim, pronunciou aquela frase maravilhosa. Ei, de fazer desse país uma democracia, nem que para isso tenha que prender e arrebentar. Mas você sabe, a história está sempre sendo reescrita. E recentemente a CIA, a amável, adorável CIA, o Serviço Secreto Americano, divulgou um memorando no qual fica explícito que numa reunião em abril de 1974, o general Geisel, o general que quase virou bonzinho nessa reescrita da história, teria sido informado e teria autorizado que a repressão militar continuasse matando, matando subversivos. Ele disse, não, mate só aqueles que realmente foram perigosos. Mas, meu chapa, matou um monte de gente que não estava de armas na mão. Matou gente como Vladimir Herzog. Matou gente como Manuel Fiel Filho. Porque se ainda é uma guerrilha, ainda tem aquela desculpa, né? O cara está armado, eu também estou armado. Não, 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 cara. Matou gente pelo crime de pensar, pelo crime de ter ideias. Então, eu acho que o general Geisel está voltando para o lugar correto que ele deveria ter na história. A lata de lixo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.